Alô povo moçambicano, meus irmãos e minhas irmãs, aqui fala Venâncio Mondiani. Venho aqui apenas para dizer o seguinte, aquilo que nós combinamos, como dizia o Mano Azagaia, é o que nós vamos fazer. O nosso plano, que é da paralisação do país, a partir do dia 31 de outubro, que é hoje, até o dia 7 de novembro, esse plano continua de pé e não há nada que vai mudar. O país vai estar paralisado, vamos estar em manifestações em todos os distritos, todos os postos administrativos, todas as localidades, todos os bairros, e vamos, nós todos, marchar para que no dia 7 de novembro todos estejamos em Maputo, ocupando todas as ruas. Como é que vamos marchar? Alguns vão a pé, outros vão de moto, outros vão de autocarro. A verdade é que todas as províncias temos que estar, no dia 7 de novembro, na cidade de Maputo, ocupando todas as ruas, ocupando toda a área, para que o poder seja devolvido a este povo que foi humilhado durante 50 anos. Não há nada que muda, o nosso plano continua o mesmo, vamos realizar, vamos cumprir com o nosso combinado. O resto é o resto. Um forte abraço, meu povo, e até já.